Aprendi a cantar foi dele. Foi? Deixa a vida me levar? Não, vai vadiar. Cara, essa música é boa. Que música é dessa? É, porque meu avô é muito boêmio, né, mano? Meu avô é muito boêmio, assim, de baralho, de parar na praça, jogar um baralho, cara. Tipo um boêmio que eu digo de muito roeiro. Resenheira, ali, né? De rua, de rua, de rua. Ficar na rua, comer rua, não ficar dentro de casa, entendeu? O tempo todo na rua, jogando baralho, enfim. E a gente sempre cantava pro meu avô essa música. Quando ele tava saindo. Aí ele... Ó, velho, já vai sair. Aí ele ficava... Aí ele dava comida pros passarinhos dele, né? Tinha as gaiolas de passarinho dele. Aí botava comida, botava roupinha dele e... Pum. Ia vadiar. Aí eu cantava pra ele essa música, vai vadiar. Você era um molecão. Não, foi a primeira música que eu aprendi a cantar. Tinha dois anos, três anos, sei lá. Nossa, mano. Isso é muito foda. Dois aninhos cantando a musiquinha. É a primeira música, mano. Primeira música, assim. De fato que eu tenho a memória, né? Eu tenho a memória. E era doideira porque eu me lembro de ir na creche. As pessoas ficarem surpresas com o fato de eu saber cantar essa música. Mas, professoras, eu tenho essa memória. É uma das primeiras memórias. Sabe aquelas primeiras memórias que você tem? Então, acho que é essa. De as professoras me levarem de uma sala pra outra. Aqui, amiga, canta aí essa música. Sabe isso? Aí eu canto pra todo mundo. Vai vadiar. Como que ele sabe cantar isso? E o molequinho dois anos, vai vadiar. Vai vadiar. E a professora, mano, que porra é essa, moleque? Não quis aprender Baby Shark. Não quis. Galinha pintadinha pra ele, nunca. Pulou, pulou. A minha, o que eu tenho lembrança assim é os Travessos. Eu amava o Rodriguinha. Amo o Rodriguinha ainda. Porra, velho. Travessos era muito bom, cara. Eu cantava no karaokê sem saber ler. Uma música, uma música boa do Travessos. Sorria que eu estou te enviando. Eu cantava essa. É a minha primeira lembrança de música. Era essa, eu não sabia nem ler. Minha tia é muito fã do Rodriguinha, mano. O Rodriguinha é bala. Minha tia é aquela que... Usa faixa? Tinha a tiara. Na época tinha essa parada, né? Tinha os Travessos. A tiara saia na revista, o Rodriguinha saia na revista. Eu me lembro de uma revista que eu não... Não sei qual era o nome daquela revista. Que sempre tinha uma folha da revista, que era os dois. E era a foto, tipo, o pôster do cara. Grande, do artista, né? G. Cara, sei lá o nome da revista. Eu estou suando, pelo amor de Deus. Não, não. Mano, eu me lembro, mano. Uma revista que tinha aí, era tipo assim... Fiquei sem graça. O... Não, ele está sabendo muito. É, então. Ele está sabendo. Grande Vampeta. Tudo de maravilha? Porra, mano. Nossa, essa aí eu vou comprar, porque eu não estava sabendo. Mano, deve ser... Sei lá, uma revista dessa. Cara, assim... Isso, essas paradas assim. Aí tinha do Rodriguinho montão, mano. Minha tia tinha. Mas ele era da hora mesmo, né? É, mano. Pai, cabelo descolorido era um homem. Ele mudou ali a cena. O Belo. É que nem o Belo, filho. O Belo é o cara mais foda do mundo. Ele é muito bom. O nome dele é Belo. Você olha para o Belo e fala assim... Ah, controvérsias, Belo. Ah, mas você é foda, meu padrão. Você é, velho. Dá uma... O Belo? Ué. Mas, mano, você é da hora. Tamo junto. É verdade, né? Se pá, o nome do Belo não foi que nem o seu De La Cruz foda. Os caras, qual que vai ser o seu nome, Belo? Ele... Belo. Olha os caras. Espera lá. Mas você canta bem, então vai. É. É tipo o Gigante Léo, né? É. 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 É.